Vou botar um pouco para a gente ir lá. Senhoras e senhores, boa tarde. O coronel Gilvane Barbosa de Moraes, comandante do 6º Comando Operacional de Convênios, responsável pelo Sul de Minas. Na data de ontem, nós somos acionados para essa ocorrência. Então, nós iniciamos as buscas, as pessoas, as possíveis vítimas que poderiam ter sofrido um acidente ocorrido. Nós já encontramos, agora à tarde, mais dois segmentos corpórios. Nos leva a ver que seriam a pauta das dez pessoas desaparecidas, as dez possíveis vítimas. Nós não podemos afirmar ainda que são segmentos corpórios, iremos aguardar a constatação pela Polícia Civil de Minas Gerais. A partir do momento que o governador do Estado tomou conhecimento do incidente, que determinou o chefe dos órgãos de segurança do Porto do Estado, que fizessem todas, tomassem, botassem todas as medidas necessárias para fazer frente ao incidente. Então, foi acionado o corpo de bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil. Inacionamos ainda, né, os prefeitos do município aqui, que abrangem o lago, além da marinha, que é o órgão responsável pela capitania dos portos, pelas embarcações que aqui trafegam. A localização agora à tarde, como é que foi essa dinâmica? Nós estamos com a técnica de mergulho submerso, são feitas varreduras, né, irmãs? Ela é bonita. Seasonalizada. Obrigado.